Fala aí pessoal, beleza? Guts aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é isso mesmo que vocês leram, mano Eu adoro dar notícia boa, e essa é uma notícia boa É isso que vocês leram, o passe da SESON 11 Pode ser grátis, ou se não for grátis Eu vou explicar o que vai acontecer nesse vídeo Então assiste até o final Já dá esse like pra ajudar o Guitão Se você não é inscrito, se inscreve no canal Rumo a 30k Rapaziada, não estou ficando louco Não estou inventando Eu junto com o Zika Games e a gringa, rapaziada A gente fala da gringa, mas realmente é a gringa A gente não pode expor quem é gringa Mas eu garanto pra vocês que é um grupo no Whatsapp Com vários Youtubers, Indianos, Japoneses, Inglês Quem tava na live hoje, viu, é o Murda Blecha Indiano lá na minha live E a gente já começa a se falar E tal, e a gente acompanha Twitter, Reddit, todas as fontes Que a gente consegue do Call of Duty E realmente, essa possibilidade Do passe ser grátis Eu não vou explicar já já o que pode acontecer se não for grátis Tem que assistir o vídeo, tá? Até o final Se não depois não ver o vídeo é complica E o que que vai O que que acontece com isso aí, rapaziada? O porquê que pode vir grátis Tá todo mundo pedindo Eles já falaram que a Season 11 vai ser a melhor de todas E a Season 10, mano, eu acho que tá sendo a pior Season do Call of Duty Mobile até agora Ninguém tá com vontade de jogar Todo mundo já pegou tua ouro, pegou tua platina A única coisa boa da Season 10 foi o passe, mano Que veio a Mara, que foi um cala a boca E o resto, mano, tá muito fraco Aí eles tão perderam muitos jogadores E eles sabem que eles tão perdendo Então eles tão deixando o hype todo pra Season 11 Quem aí não tá cansado, seja sincero, da Season 10 Prefere assistir live, prefere ver o Guitão Porque o jogo tá chato, mano Eu sei que o jogo tá chato Eu não vou ficar falando mal do meu joguinho Eu amo o Call of Duty Mas se você ficar sem coisa pra fazer, fica chato Não tem missão e tal Fui pegar o perk novo Pô, em duas partidas eu peguei o perk novo Achei muito fácil Aí não pode, né, rapaziada? E se o passe não vem grátis O que pode acontecer, rapaziada? Os itens do passe grátis ser melhores O que que seria os itens do passe grátis? Ó, tá aí do lado aí afora O videozinho O passe, ele tem o passe pago E o passe grátis acima Quando vai pegar os níveis Eles querem fazer isso Pra também chamarem novos jogadores E fazer o pessoal que volta a jogar O prêmio de volta de jogador vai melhorar Aqueles prêmios de indicar um amigo Eles vão fazer o que possível Pra gente chamar mais jogadores Porque o Call of Duty necessita de jogadores Sem jogadores o jogo não evolui Não adianta só esse cara botando uma coisa muito cara Um Guit da vida comprar Que assim não ganha dinheiro O que deixa o jogo hypado É o número de jogadores A gente começou uma ranqueada Menos de 3 segundos que começar A Belly Royale Tá com cada vez mais play Só que agora já tá diminuindo de novo E eles tem que melhorar Com isso é só uma forma deles fazerem Fora que já tem uns zombies Tem muita... Mano, a Season 11 ainda não tem muita novidade Mas a gente já tem algumas Do Armeiro 2.0 e tal A gente tá sempre trazendo pra vocês E tem que ficar atento Eu adoraria O passe grátis Quem não gostou do passe grátis? Porque porra O passe da CP E o passe é a única coisa que hoje em dia vale E mesmo se não for o passe grátis Pô, melhorar os itens Dos 4, pelo menos 2 personagens Tendo um passe grátis Pô, topzão Quem não vai querer Garanto que aqui Muita gente não tem um passe Quem não tem um passe Bota aí nos comentários Que a gente sempre faz sorteio Fala aí Eu não tenho um passe Jogo desde a Season 1 Jogo de Call Season E não tenho um passe Explica por que Ah, Gits Eu tenho 10 anos E não tenho passe Que meus pais não me dão Então me explica Por que você não tem um passe Se você gostaria dessa mudança Isso só deixaria Vamos supor que A gente vai convidar um amigo E ganha uma arma top Épica A gente ia adorar, né? Quem não gostaria E é isso O jogo tem que voltar E tem que hypar de novo Esse foi o vídeo, mano Essa notícia aí Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Quem gostou desse vídeo Deixa like Vamos meter a meta aí De mil likes Que eu confio em vocês Se pegar mil likes Vocês são demais Vamos com tudo Pegar aí 30 mil até o final do ano Estou com 24 mil Quase 500 Rapaziada Vocês são top O coraçãozinho Pra vocês Amo vocês de coração Obrigado pelo carinho Nas lives Mano Nos comentários Vocês estão cada vez melhores Mano Sério Eu amo muito vocês Vocês são foda Então é isso, rapaziada Tamo junto Abraço do burguês Valeu